Ela acaba de performance, ela acaba no make-up, ela acaba na produção, só pra vocês clientes da TVG. Com vocês a Maravilhosa, a Estrandela é um prazer de pedir trabalho com ela. A Maravilhosa, ai meu Deus, você ouviu o que falar dela. A Estrandela é esse assunto de bom, a iluminação apaga tudo, que a vista vai estar que nem na concerto, moleque. A Maravilhosa, a Estrandela é um prazer de pedir trabalho com ela. A Maravilhosa, a Estrandela é um prazer de pedir trabalho com ela. A Maravilhosa, a Estrandela é um prazer de pedir trabalho com ela. A Maravilhosa, a Estrandela é um prazer de pedir trabalho com ela. A Maravilhosa, a Estrandela é um prazer de pedir trabalho com ela. A Maravilhosa, a Estrandela é um prazer de pedir trabalho com ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.